O juiz do basquete o juiz do basquete jogando basquete aqui ó até juízo acho que é jogo profissional aí ó o quartel tá de férias tamo tirando fogo agora soldados jogando basquete a gente tem soldados como responde como responde juiz cadê a pinta o jogo aí juiz e aí 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 o nosso jogo é tão profissional que até juízo Cadê o jogo tá aqui a bola aqui manda a bola pra mim aqui deixa eu picar a bola aqui E aí E aí E aí E aí Dá uma pintada amigo Vamos começar agora uma habilidade de basquete Tem que correr com a bola em cima dessa faixa amarela aqui ó E o Miguel é o juiz Ele vai mandar começar a corrida vai Miguel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, ele é juiz e treinador, ó. Olha lá. Agora foi eu. Olha, aí vai, tem que passar a bola pro outro, ó. Vai passando a bola. Vai, vai, vai. É isso aí, ó. O juiz e treinador aqui do grupo. Cadê o rapido, juiz? Ó, o nosso treinador pra provar que ele manja de basquete. Olha a habilidade, olha o domínio de bola. Vai, treinador. Vai, treinador. Vai, treinador. Ó, ó. Ó o treinador. Olha o nosso treinador e juiz, hein. Fala aí, treinador e juiz. Oi, é só que eu tô indo embora que outro dia eu vou ir jogar basquete. basquete, porque hoje eu tô muito cansado. Cansou? Sim. Olha como é que ele tá suado, olha aqui, olha aqui, ó. Olha como é que ele tá suado. Muita habilidade. Ok, parece que tá me lembro, né? Você tá, você cansalhou? É. Cadê o seu apito? Ó o que meu apito tá, ó. Vambora então, pra casa? Sim, vambora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto